O Inside hoje está aqui na Califórnia e veio visitar uma empresa que completa em 2016 25 anos de história e que não só você em casa como toda a equipe é muito fã. Vem comigo! Esse ambiente que vocês estão vendo agora é a biblioteca dentro da Blizzard, que olha só que legal, eles usam para inspirar os artistas. Então tem livro de todo tipo aqui, não só técnico para os programadores, mas também tem livro de arte. Tem jogo desde a era dos 8-bits para a galera que pode pegar e emprestar de jogar em casa, se inspirar, aprender. Então assim, é um monte de coisa legal, é muito bacana, bonito pra caramba. Além de tudo isso que o Nelson já falou, tem também guia de jogo, HQ, mangás e essa mesa maravilhosa para o pessoal jogar RPG à vontade. É uma empresa linda! E olha que legal, gente, eles têm arquivadas aqui todas as cartas que eles receberam desde a época Aura das revistas de games. Essa caneca que vocês estão acompanhando aí é dada de presente para os funcionários que completam 2 anos de casa. E olha que curiosidade, essa caneca foi confeccionada no Brasil. Agora, se você é um funcionário que está há 5 anos, você vai ganhar esta espada, se completar 10 anos, o escudo. E a gente vai ganhar essa espada, se inscreva no Brasil. Essa parte da empresa é um museu com tema rotativo, então agora está o Heroes of the Storm, depois vai entrar o Overwatch. E gente, tem de tudo aqui, tem prêmios, tem os brindes que o pessoal ganha no fim de ano, tem todo tipo de arte oficial dos jogos. E para fechar ali atrás, tem também uma parte dedicada totalmente para as artes que os fãs mandam. Olha que sensacional! Transcrição e Legendas Pedro Negri E esse lugar incrível aqui é o refeitório da Blizzard, e cara, como hoje é sexta-feira e a gente está na Califórnia, está vazio porque todo mundo já foi para casa, curtiu um pouco. Bom gente, hoje eu tive a oportunidade de realizar um sonho, e assim, eu não vou falar como jornalista isento dessa vez, porque a Blizzard é uma empresa que eu sempre gostei muito, foi um dos primeiros jogos que eu joguei foi dela, que foi Rock'n'Roll Racing. E hoje a gente teve a oportunidade de conhecê-la por dentro, foi uma coisa muito legal, eu acho que as meninas gostaram, e de verdade, eu espero que vocês tenham gostado também.